Salve rapaziada, eu sou o Notch e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu e meu parceiro Akshalot, vulgo Manon Nescau, sobrevivemos 200 dias no Minecraft Hardcore. Ok mano, como sempre, 3 objetivos. Primeiro objetivo, rapaziada, construir um barraco pushpanda tão tenebroso que até o poldo Kung Fu Panda iria querer morar. Segundo objetivo, rapaziada, construir uma farm de Endermen tão tenebrosa que até o Vinicius XIII pediria o tutorial. Terceiro objetivo, descer a porrada nesse Todd Guardião dos Mares e mostrar pra ele que nós estamos mais tenebrosos que o Poseidon. E já dá pra ver que esse Guardião tá mais louco que o Batman, mano. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, reza a lenda se você deixar o like e se inscrever no canal, vai acordar no outro dia com um pack de blocos de diamantes debaixo do travesseiro. E aí, menor, pensou? Tamo junto, rapaziada. Eu espero que vocês gostem do vídeo. É nóis, fui! E beleza, mano, assim que eu cheguei da mansão, procurei um lugar pra me tá coletando bastante terra. E beleza, mano, basicamente eu comecei a construir quatro plataformas de plantações. Na verdade, já tinha uma construída porque eu acabei esquecendo. E essa segunda que eu tô construindo é onde que eu vou tá plantando melancia. E o meu foco era construir quatro plataformas, tá ligado? Mas no final só deu pra mim construir duas. E beleza, rapaziada. Depois de muito tempo sem ver meus achocolatados, eu trouxe alguns presentinhos pra eles. E adivinha, rapaziada, novamente o Mononote acabou de perder 90% da sua postura de tenebroso, velho. E velho, é o seguinte, eu tava olhando aqui, rapaziada, eu acho que eu exagerei um pouco aqui nas plataformas. Porque tá muito grande, cara. E ainda faltam mais duas plataformas que eu quero construir. Uma pra me colocar cenoura e batata e outra pra me colocar trigo, mano. Ok, mano, parei pra coletar um pouco de madeira. E em seguida eu resolvi dar uma aumentada aqui na minha plataforma. Beleza, mano, acabei não terminando a plataforma porque eu tava sem blocos e não tenho o que fazer. Ok, mano, logo depois eu decidi dar uma explorada aqui por esses arredores. E não demorou muito, eu acabei encontrando um barco atolado na terra. Caraca, velho, deu mó trabalho pra achar esse baú pra no final das contas não ter nada. Belezinha, acabei encontrando aqui mais um barco. Eu até passaria reto, tá ligado? Mas eu tô sentindo o cheirinho de baú daqui, velho. E eu acho que dessa vez vai dar bom pro Mononote. Prontinho, acabei de achar aqui o baú e... Caraca, velho, o mapa do tesouro, mano. E não muito longe dali eu acabei encontrando uma vila e logicamente que eu vou dar uma averiguada. Caraca, velho, tá lotado de feno, mano. Ok, mano, basicamente eu decidi dar uma olhada aqui nesse mapa do tesouro e percebi que o baú não tava muito longe. E eu já tô chegando aqui já, mano. O problema agora é esses mobs aqui querendo assassinar o Mononote. Ah não, velho, é sério que vocês tão querendo enfrentar esse Akshaulot aqui, mano? Pelo amor de Deus. Visão, encontrei aqui o baú e... Um diamante. Ah, mano, dá pro gacho, cara, na moral. Ai, ai, vamos embora, né, gente? Ok, mano, no dia seguinte eu passei pra dar uma olhada na minha plantação de melancia. Ah, velho, nasceu uma ali, já é um bom sinal, eu acho. É o seguinte, mano, eu creio que tenho a bancada do flecheiro porque eu preciso de algumas esmeraldas. Porque simplesmente, rapaziada, eu tô com uma armadura aqui bem da hora, mano. Só que ela tá quase acabando e eu preciso de algumas esmeraldas pra mim conseguir comprar alguns livros de encantamento remendo e colocar nelas pra ficar um pouco mais tranquilo. E aí, em seguida, rapaziada, eu pari pra coletar um bocadinho de terra. Finalizei a plataforma que eu tinha parado porque eu tava com preguiça. Passei a mão em algumas canas, passei a machadada em algumas melancia. Voltei a trocar umas ideias aqui com os villages do Paraguai e no final das contas eu só consegui dois livros, cara, meu Deus. E eu não sei se essa daqui é uma escolha sensata, mas eu vou colocar o encantamento remendo na minha picareta, no meu machado e na minha espada, mano. E, bom, gente, como vocês viram, lá dentro do meu barraco tá cheio de village, é... Tá uma bagunça total e eu tô pensando em construir um lugarzinho pra eles, tá ligado? Porque, mano, dá o ligue. Olha só como que tá aqui dentro do meu barraco, cara. Tem muito village e tá muito bagunçado. E como vocês sabem, o Quark Chalot aqui é organizado, né? Quem vê, pensa, né, velho? E é isso, rapaziada. Eu vou construir aqui essa bodega véia e é nóis! E beleza, rapaziada. Logo depois de construir o carro fofo dos village, eu comecei a alimentar meus alimentos. E como de costume, chegou a parte mais chata, que é locomover os village. Mas eu acho que dessa vez aqui vai ser um pouco fácil, porque o carro fofo deles não tá muito longe, mano. Já esses village, eu vou deixar por aqui mesmo, porque logo menos eu tô querendo construir uma farm de ferro. E eu vou precisar que eles procriam e é isso, mano. Ok, rapaziada. Como prometido, eu falei pra vocês que eu ia construir o barraco dos pandas, caso eu fizesse 200 dias, né? Só que aí, rapaziada, deu ruim pro mano nóis, porque, mano, se eu for trazer eles no overworld normal, eu vou demorar pra cascalho, velho, na moral. Então, rapaziada, a única solução é deixar pra lá. Tô zoando, cara. A única solução, rapaziada, é a gente locomover os pandas pelo Nether. Só que aí, rapaziada, é uma tarefa muito difícil, porque além de ser muito perigoso no Nether, eu posso correr o risco de matar meus pandas. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui, rapaziada, pra levar os pandas. Mas primeiro a gente tem que achar que é jungly. É jungly mesmo. Ok, mano, acabei de encontrar aqui a jungly e, velho, até que não demorou muito pra encontrar ela. Se eu tivesse na canela e sem elitro, ia demorar um bocadinho, hein, velho. Ok, mano, basicamente, eu tô avistando já um panda ali embaixo. Só que a minha intenção é levar dois pandas lá pra minha ilha e fazer eles procriar pra gente encher aquela bodega velha de panda, mano. Perfeito, rapaziada. Eu acabei de encontrar aqui dois casais de panda. Eu já vou construir o portal aqui mesmo, cara. Não vou ficar enrolando, não. Agora que complicou, rapaziada. Como que eu vou fazer pra esse panda entrar nesse portal, cara? Velho, se eu falar pra vocês, rapaziada, vocês vão rir da minha cara, mano. Eu acabei esquecendo os trilhos. Meu Deus, eu tô achando engraçado, mas dá vontade de chorar, mano. Porque eu andei pra cascalho, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu tô muito bravo, mano. Belezinha, rapaziada. Depois de um sacrifício, eu consegui entrar com esse panda aqui no Nether. Não, não, não. Morre não, pelo amor de Deus. Morre não, cara. Nossa Senhora, já não basta eu ter matado outro panda catarrento? Nossa, não era pra mim ter falado, velho. É o seguinte, rapaziada. Eu fui tirar o carrinho do panda catarrento. Acabei dando uma machadada no pote dele, mano. Aí acontece, rapaziada. Todo mundo mata um panda. Todo mundo já matou um panda na vida, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada. Antes de alguém vir falar qualquer coisa no comentário, tá ligado? Eu já quero avisar pra vocês que essa brincadeira de eu estar levando os panda até o meu barraco demorou quase duas horas de gravação, tá ligado? Então eu corto bastante partes pra não ficar muito idiativo, tá ligado? Então eu espero que vocês entendam, rapaziada. Não é porque, rapaziada, eu cortei algumas partes e no total ficou 30 segundos só de gravação, que demorou 30 segundos, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês entendam. Eu não tô sendo ignorante com ninguém. Eu só quero falar pra vocês que... Isso me deu muito trabalho, cara. De verdade, rapaziada. Eu passei muita raiva. Quase morri várias vezes. E é isso, mano. Ai, graças a Deus, rapaziada. Eu consegui aqui chegar no portal com vida. Mas, velho, eu vou falar pra você, cara. Não tem como ficar no Nether. E principalmente nesse bioma sem algum totem da eternidade. E com essa quantidade de corações, rapaziada. Ainda mais eu que tinha que ficar andando pra lá e pra cá, tá ligado? E agora, meus amigos, chegou outra parte chata aqui de estar levando esse panda. Que eu vou ter que praticamente colocar trilhos no caminho que eu fiz até o meu portal. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo, mano. E aí E aí Ok, rapaziada, eu consegui chegar aqui no portal, só que acabei percebendo que eu ia perder mais um panda, cara. Eu tenho certeza que essa lava aqui ia acabar matando meu panda, cara. Então eu acho que é melhor tampar ela aqui e já é o vispreze. E é o seguinte, mano, antes da gente buscar o panda sobrevivente, eu fiquei bizonhando aqui essa torre do baixo ou pra lá e pra cá e não consegui resistir, rapaziada. Eu vou ter que passar pra dar uma rateada. Salve, salve, bolinho de arroz. Você não imagina a montanha-russa que eu preparei pra você, cara. Eu não garanto pra você que é 100% seguro, mas vá com Deus, confia. Meu pai amado, tomara que ele não morra no caminho, cara. Belezinha, rapaziada, como aconteceu um acidente com o nosso outro panda, eu tô indo atrás de outro agora, cara. E tomara que não demore pra me achar, porque eu tô cansado, mano, o Nath quer bater o pandeco logo menos, cara. Ok, gente? Acabei de encontrar aqui um panda. E até que a gente não tá longe do nosso portal, isso já é um ponto a mais. Mas antes, rapaziada, a mimir. Mano, eu acabei de achar aqui um periquito, rapaziada. Eu vou tentar adomar ele aqui. Caraca, cara, de primeira. E eu vou tentar levar ele também com vida, né? Claro, mas eu acho que é impossível atravessar o Nether. E não acontecer nada de ruim, ainda mais no bioma do javale do capiroto. Mas eu vou fazer o possível, cara. Não, pelo amor de Deus, cara. Ele tá voltando. Não, não, não. Volta aqui, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Ah, ele tá voltando de novo, rapaziada. Ele tá voltando agora pro portal. É, ok, rapaziada. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acabei perdendo aquele panda bravo. E esse daqui já é o quarto panda que eu tô buscando, tá ligado? O primeiro panda, todo mundo sabe que eu matei dando uma machadada no poste dele sem querer. E esse panda, quando eu fui chegar perto do portal, ele já não tava mais no carrinho. Eu não sei o que aconteceu. Aí, como o Manonote ficou um pouco envergonhado de mostrar que perdeu dois pandas, Eu pensei que indo buscar outro panda, eu ia conseguir disfarçar, tá ligado? Mas acabou pesando na consciência. E eu tô confessando pra vocês que eu matei dois pandas. É, rapaziada. Eu sou um assassino de panda. Me perdoe. Me perdoa, Luiz Amel. Mas eu falhei na missão. Ok, mano. Objetivo completo, rapaziada. Conseguimos aqui trazer o panda em segurança, entre aspas. Mas, enfim, mano. É, eu permiti pra vocês que ia construir o barraco dos pandas. E promessa é promessa, tá ligado? O barraco eu ainda não construí. Mas, pelo menos, os pandas já estão aqui. E vai facilitar bastante. Belezinha, mano. Eu coletei aqui um pouquinho de madeira. E eu tava pensando aqui, rapaziada. Minhas armaduras, total pó da rabiola. Eu preciso urgentemente, tá ligado? De alguns encantamentos e remédios. Mas pra isso eu vou ter que ficar farmando um pouco de esmeralda, mano. Vixe, lascou, rapaziada. Como é que esse village virou zumbi, mano? Nossa, agora que eu tô reparando, cara. Eu sou muito burro. Se o zumbi subir em cima da bancada de trabalho do village, Ele consegue transformar meus village, mano. Eu sou muito mongoloide, cara. Mas ainda bem, rapaziada, que eu já tinha rateado uma poção de veneno E uma maçã dourada quando eu fui atrás da jungle. E voilá, rapaziada. Agora é só esperar ele se curar do Stonks. Visão, rapaziada. Como eu já tenho um village com encantamento remendo E outro village com a medida do flecheiro Eu vou simplesmente levar esse zumbi até eles, tá ligado? Aí eles vão ser infectados e eu vou curar eles. Aí os village vão falar Nossa, o nosso salvador curou a gente. E com isso, rapaziada, a gente pode conseguir Algumas negociações bem baratas, velho. Tomara, né, mano? Porque, pelo amor de Deus. Logo no dia seguinte eu saí à procura de algumas lula Porque como eu quero construir o lugarzinho dos panda Meio que diferenciado, tá ligado? Eu vou precisar de um recurso que eu realmente não tenho, tá ligado? Que é lã preta E pra isso eu vou ter que matar aqui algumas lula E pegar a bolsa de tinta dela Ok, mano. Por equívico que pareça, o Manonote conseguiu O encantamento remendo por um esmeralda E meu amigo, pensa no menor que vai ficar farmando Livro de remendo até umas horas, cara. É o seguinte, mano, como eu falei pra vocês Que eu ia construir um lugarzinho pros panda Eu vou construir um lugarzinho pros panda Só que eu vou precisar de bastante lã preta Não tanto, mas de uma quantidade bem boa, tá ligado? E se o Manonote for começar pra eu criar as ovelhas negras O começo, eu vou demorar muito, tá ligado? Até conseguir uma quantidade da hora E o que eu tô pensando em fazer, mano? Tô pensando em construir duas farms de lã Que eu acho que vai me render uma boa quantidade de lã Que eu acho que talvez possa dar pra gente construir O lugarzinho dos panda E é isso, mano. Logo no dia seguinte, rapaziada Eu comecei a coletar aqui bastante lã Porque agora, meus amigos A gente vai começar a construir O cafufo dos panda, mano. E é isso. Ai, rapaziada do céu Pensa numa construção que me deu trabalho, mano É que é assim, rapaziada Eu ia fazer o olhinho do panda E eu esquecia como que fazia Eu ia fazer a pata E eu esquecia como que fazia Sei lá, mano Só sei que eu esquecia de tudo lá O importante, rapaziada É que ficou bonito, cara E é isso. Ok, minha gente? Como de costume Eu comecei a separar aqui Alguns recursos necessários Para construir uma farm de ferro Porque, mano Eu tava pensando aqui, rapaziada Eu sempre construo uma farm de ferro Quando tá acabando 100 dias, tá ligado? O certo mesmo é construir uma farm agora, tá ligado? Aí dá pra me aproveitar bastante dela E ela vai ser bem útil no futuro E beleza, gente Eu vou começar aqui Construir a farm de ferro E dessa vez eu vou estar usando o zumbi Como teste Porque todo mundo fala Que a farm com zumbi É mais eficiente E a gente vai dar uma testada Aqui agora, mano E aí Tchau. É, beleza rapaziada, eu tive que dar um pulinho aqui na torre dos pilhos pra mim conseguir um encantamento, encantamento, pelo amor de Deus. O efeito mal presságio, tá ligado? É porque simplesmente rapaziada, os meus totem tava tudo acabando, acho que eu só tinha dois, tá ligado? E é logicamente rapaziada que o Manonote tem a capacidade de batalhar sozinho, só que dessa vez rapaziada o Manonote vai chamar ajuda, vai chamar os Claudinei e seja que Deus quiser mano. Mas antes, a Mimir, rapaziada, o cara tem a ousadia de dormir durante uma invasão né mano, é pra acabar, parece baiano velho, nada contra meus amigos, é apenas zoeira. É, belezinha rapaziada, eu pensei que ia ser um pouco mais emocionante, mas como eu spawnei alguns Iron Goal, ficou um pouco mais fácil, tá ligado? Mas era só pra me prevenir rapaziada, eu não quero morrer não, cara, cê tá doido. Ok mano, achei aqui uma pirâmide do deserto bem do lado. Caraca rapaziada, eu acho que esse bioma aqui é bem raro mano, e como eu não tô muito perto do meu barraco, eu vou coletar aqui uma quantidade bem da hora de gelo e levar pra casa. Beleza rapaziada, já no meu barraco eu lembrei que eu acabei esquecendo de mostrar a farm de ferro pra vocês, e é o seguinte mano, eu acabei fazendo algumas modificações nela, porque rapaziada, não tava nascendo Iron Goal, nasceu aqueles dois Iron Goal ali, que apareciam no começo pra vocês, depois não nasceu mais. Aí que que eu fiz, eu tirei a bancada de trabalho deles, continuou demorando mano, aí que que eu pensei, e se eu tirar as bancadas de trabalho deles, e colocar mais dois village aqui dentro e aumentar um pouco a minha plataforma? Deu certo rapaziada, eu não sei se eu tinha feito alguma coisa errada, mas do jeito que eu fiz aqui agora, tá dando muito ferro velho. Ok mano, é o seguinte, logo depois eu saí pra coletar um pouco de terra, pra eu terminar a plantação que eu tinha parado por preguiça, e dá um ligue só rapaziada, na baguncinha que eu fiz aqui nessa ilha cara, olha o tanto de terra que eu já coletei mano, e ainda tem mais um bocadinho pra coletar hein. Eu acho rapaziada que eu consegui uma quantidade bem da hora de terra mano, e agora meus amigos, vamos terminar aqui essa bodega véia, e é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E meu Deus do céu, rapaziada, eu cansei, velho Querendo ou não, rapaziada, pra vocês, visto de longe, a plantação é pequena, tá ligado? Mas se você chegar perto dela, ela é muito grande, mano, deu muito trabalho pra mim fazer Na verdade, não deu muito trabalho, mas deu preguiça, tá ligado? Mas eu gostei, mano, isso que importa Ok, mano, é o seguinte, eu tô aqui na farm de ferro, tá ligado? Que eu tô aumentando aqui o armazenamento de ferro dessa farm Porque daqui a pouco esse bóu aqui vai tá lotado e não vai tá suportando tantos ferros Então eu vou dar uma adicionada a mais de baú aqui e... e é isso, mano Beleza, mano, é o seguinte, eu tô aqui pegando um pouco de pólvora na minha mob trap Porque eu tô querendo dar um pulinho no nether Pra eu tentar minerar um pouco de netherite E eu nunca minerei usando TNT, tá ligado? Então vamos ver como vai ser essa bodega, velho Tomara que eu consiga algumas Ancestros danos ancestrais Mano, eu nunca sei falar esse negócio, velho E belezinha, rapaziada, já estou aqui no meu barraco E agora eu vou começar a farmar um pouco de esmeralda com os villagers Que faz um tempinho já que eu não troco ideia com eles, né mano? Ok, minha gente? Logo em seguida, rapaziada, eu dei uma upada aqui nas minhas ferramentas Com os mineros de netherite que a gente consiga minerar Beleza, mano, é o seguinte, eu percebi que os meus itens estavam tudo bagunçados, tá ligado? Meus baús lá em cima, só tá bagaça, cara, só tá o pó da rabiola E eu tô pensando em construir aqui embaixo um lugarzinho pra eu colocar meus baús E pra mim me organizar melhor, velho E é isso, rapaziada, vamos aqui construir essa bodega, velho E aí E aí E aí E aí É, belezinha, mano É o seguinte, o Manonote agora vai começar a fazer uma das coisas Não, uma das coisas não Uma coisa que ele nunca fez aqui nos 100 dias Que é construir uma farm de ferro Mas pra isso, meus amigos, o Manonote aqui vai coletar bastante recursos, cara Só pra vocês terem uma ideia Sabe quantos de blocos sólidos que eu vou ter que coletar, mano? Uns 1.400, cara Pensa na doideira que o Manonote vai fazer agora E é isso, rapaziada Vou começar aqui a separar os recursos E seja que Deus quiser, mano E boa sorte pra mim Ok, mano Acabei aqui de coletar os recursos Esse daqui era o último recurso que faltava Que era coletar um bocadinho de blocos sólidos E a gente acabou de coletar, claro E é isso, rapaziada Vai dar trabalho de fazer essa farm Mas é aquele ditado, né, mano? Dur é conteúdo E é isso, mano Bora agora pro portal Belezinha, rapaz Acabei de chegar aqui no portal Agora vamos entrar nele Óbvio, né? É isso, rapaziada Belezinha, rapaziada Conseguimos aqui construir a farm de Endermen E, mano Deu um trabalhinho danado Mas compensou, cara Eu já fiquei farmando um pouquinho ali de CISP Eu tô aqui com bastante nível de CISP, tá ligado? E, mano do céu Dá um ligo O tanto de Enderpeel Que eles dropam, tá ligado? Ainda mais que a minha espada Que tá com um saque 3 Meu Deus do céu E é o seguinte, rapaziada O Manonote não vai sair fora ainda Do The End, tá ligado? Porque eu tô querendo procurar Algumas Endicite Pra me coletar a cabeça do dragão Alguns inscritos me alertaram Que tinha a cabeça do dragão E eu tô ligado que tem, rapaziada É que eu acabava esquecendo, tá ligado? Agora eu vou tentar coletar algumas Belezinha, mano Essa daqui já é a segunda cabeça do dragão Que eu tô coletando E eu vou dar mais uma averiguada Vai que eu encontro Algumas Endicite Que eu tô querendo pegar mais uma Elytra, tá ligado? E é aquele ditado, né, mano? Quanto mais, melhor Basicamente, rapaziada Essa daqui vai ser a terceira Elytra Do jogo que eu coleto E, mano, tá ótimo, tá ligado? Porque, mano Eu tô aqui com a minha Elytra Com remenda e durabilidade 3 E provavelmente vai ser difícil de eu perder ela A não ser que eu morra Mas se eu morrer, acaba o vídeo Acaba a série e já era, tá ligado? Então, essas 3 Elytra Eu acho que pra mim tá ótimo Belezura, mano É o seguinte Já no meu barraco Eu comecei a cavar aqui uma área Pra mim tá colocando bacon E como eu tenho bastante ferro, tá ligado? Por que não construir um bacon de ferro E dar uma boa minerada por aqui, tá ligado? Eu acho que vai ser uma boa, mano Mas antes, rapaziada Eu vou ter que cavar um espaço específico Pra colocar ele, tá ligado? E lembrando também Que ele tem que ter um buraco pra cima, tá ligado? Pra luzinha dele sair Sei lá, mano Só vou fazer aqui Se der certo, deu É, bom Pelo jeito eu acho que deu certo A luzinha já saiu pra fora E, mano Eu acho que eu vou colocar um dinamante aqui E vou colocar pra essa 2, mano Se eu não me engano É o nível máximo aqui Desse bacon de ferro, tá ligado? E, velho Não é que eu sou noob Ah, o Notch não sabe montar um bacon Sei lá o que Sei lá o que É que faz tanto tempo Que eu não construí uma bodega velha dessa Que eu acabo esquecendo de tudo Eu acho que eu construí um bacon, mano No meu primeiro vídeo de 100 dias Foi o único Caraca, rapaziada Olha o tamanho do espaço Que a gente já abriu aqui, mano Nossa senhora, cara Acabou aqui minhas tochas E tá lotado de mob, mano Ai, logo depois, rapaziada Eu decidi deixar o bacon de ferro aqui em cima Eu acho que é bem melhor do que lá embaixo E, rapaziada Nossa mineração foi a falência Eu não consegui nenhum diamante Acredita? Vocês viram o espaço Que eu abri lá embaixo, mano E nada Ok, mano É o seguinte Eu percebi que o lugarzinho Dos meus alimentos Estão ficando muito pequeno Pra quantidade de alimentos que eu tenho Tá ligado? Então, mano Eu não acho que eu decidi dar uma aumentada Aqui no cafufo deles Entre aspas, né, mano É só um cercado Eu não acho que o lugarzinho Bom, rapaziada, basicamente eu dei um pulinho no T-End E comecei a recuperar um pouco das minhas ferramentas, tá ligado? Porque ela só tava bagaça E eu acho que eu fiquei uns 10 minutinhos formando XP, tá ligado? Nem precisei ficar muito tempo, já atingi o nível 30 Na verdade, mais que o nível 30 Ai, ai, agora vamos embora, descansar Que nada, fio, mano, o Notch vai dar um pulinho no Nether Que já faz um tempão já que ele não dá uma rateada no Nether, mano É, encontrei aqui essa torre, mano Mas eu acho que essa torre aqui não tem o que eu quero, então eu vou zarpar Aham, essa daqui é boa, rapaziada Vamos dar uma averiguada nessa torre Ok, mano, acabei de encontrar aqui o coração da torre Agora eu vou quebrar esse spawn desse bicho chato Agora vamos dar uma olhada aqui nos baús É, rapaziada, eu acho que o Mano Notch não tá satisfeito Eu vou ir atrás de outra torre aqui E tomara que eu consiga encontrar uma torre igual a outra Belezinha, mano, acabei de encontrar aqui mais uma torre E essa não aparenta ser igual a outra, tá ligado? Mas o Mano Notch acabou de dar de cara com os baús E isso é ótimo Ok, mano, encontrei aqui um portal em ruínas E o que me chamou mais atenção foi um bloco de ouro Porque eu tô ligado que no baú não tem nada Hum, uma fortaleza, né, velho? Será que tem alguma coisa pra narratear, rapaziada? Ah, não custa nada dar uma averiguada, né, mano? A gente não pode perder a oportunidade Belezura, entrei aqui na fortaleza E já encontrei aqui alguns baús, mano É, ok, rapaziada Acho que não tem mais nada que me interesse aqui nessa fortaleza Então eu vou zarpar fora E beleza, rapaziada Cheguei aqui no meu barraco E eu tive uma ideia Cara, eu vou construir aqui um lugarzinho Pra mim tá colocando a minha cama E pra mim tá colocando aqui as cabeças dos dragão O ovo do dragão, tá ligado? Mas eu vou fazer um bagulho em ostentação, mano Vou construir um negocinho da hora E é isso Mano do céu O arco xalote aqui, rapaziada Tá ostentando Dá um ligue no carro fofo dele, velho Ok, minha gente Já aproveitei pra fazer uma boa colheita aqui Nas minhas plantações Já aproveitei pra dar uma alimentada aqui nos meus alimentos Ai, belezinha, rapaziada Consegui trocar uma ideia aqui com esse cartógrafo Ele conseguiu me dar o mapa que vai levar a gente pro templo do oceano Porque, rapaziada Nesse vídeo a gente vai descer o sarrafo Nesse tal de guardião Visão, rapaziada Deu um pulinho no Nether Pra mim começar a decorar um lugarzinho que fica meu portal Porque eu acho que o portal Nunca cheguei a decorar, tá ligado? Dentro do Nether Acho que é a Hub que fala, né, mano? Logo depois, rapaziada Eu decidi dar uma explorada aqui por esse mundinho E a primeira coisa que eu encontro é o portal em ruínas E você tá ligado, né, rapaziada? Não tem como deixar pra trás Aproveitei pra coletar algumas abóboras Matei algumas vaquinhas pra me pegar um pouco de alimentos E segui o meu caminho sem rumo nenhum Na moral, não sabia pra onde que eu tava indo Hum, acabei encontrando aqui uma vila, né, velho? Eu até deixaria pra trás, né, rapaziada? Só que alguma coisa me chamou uma atenção aqui nessa vila, rapaziada Adivinha? Feno, papai É, ok Não, não, não Não gosto de cabra Vamos embora Ué, caraca, rapaziada Eu já não passei por essa vila, mano? Ah, não Não, não Passei não, cara Eu rateei tudo que tinha na outra vila Não é possível ter esquecido o feno aqui Mas já aproveitando que a gente tá aqui, né, mano? Belezura, cara Encontrei aqui mais uma vila Só que essa vila aparenta ter merda nenhuma Então vou usar a arpada aqui Ok, mano Uma planície do bioma da neve Eu acho que o negócio tá ficando bom Talvez a gente consiga encontrar alguma coisa de útil Caraca, rapaziada Eu acho que esse bioma aqui é raro, mano Sei lá também se for raro ou não Eu não vou coletar esse bloco Porque eu acho que eu já coletei ele, mano Rapaziada, é o seguinte Eu até passarei a reto dessa estrutura Mas eu tô achando ela meio estranha, tá ligado? Numa ilhazinha Eu acho que vai dar bom pra nós, mano Vamos dar uma averiguada Ok, mano Nada demais Apenas o mapa do tesouro Mano, eu tô preguiçoso hoje, velho Mas como esse mapa tá mostrando que o baú tá perto Então eu vou dar uma averiguada Bom, gente Acabei de encontrar aqui o baú Caraca, velho Eu pensei que ia ser um pouco melhor Mas tá suave, mano É, rapaziada Já estou chegando aqui no meu barraco O Manonaut explorou muita coisa hoje E já tá de noite, né, velho Tá na hora do quê? A mimir E beleza, mano Já no dia seguinte O Manonaut começou a se preparar Pra batalhar com esse tal de Guardião dos Mares E ok, rapaziada Agora eu só vou coletar um pouco mais de alimentos E vou partir em busca desse Templo do Oceano E seja que Deus quiser, mano Belezinha, rapaziada Consegui aqui chegar no Templo do Guardião dos Mares E, velho, tá lotado daqueles mini Guardiões, tá ligado? Meu negócio vai ficar tenso pro Manonaut agora, hein, rapaziada Templo do Guardião dos Mares A CIDADE NO BRASIL Ufa, rapaziada, eu vou confessar pra vocês, cara, eu passei um pouco de sufoco, mas eu passei um sufoco com os menorzinho, tá ligado? Os dois chefão lá nem me deu tanto trabalho, mano, mas é isso, rapaziada, conseguimos aqui derrotar os dois chefão, e velho, é o seguinte, eu fiquei indignado, rapaziada, é que eu fiquei esperando o efeito do cansaço acabar, aí eu esperei 4 minutos, cara, 4 minutos acabar, e quando eu fui quebrar o primeiro bloco, os cara me mandou ter feito, eu não me lembrava, rapaziada, que os pequenininhos também dão efeito, tá ligado? Eu pensei que era só o chefão. Ai, ok, mano, objetivo completo, consegui aqui sobreviver 200 dias no Minecraft, no modo hardcore, sendo o Axialot. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso vocês tenham gostado, deixa aquele like pra fortalecer o canal, rapaziada, que não custa nada, mano, é de graça, é nóis, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho